Se conhece esta rapariga? Já a ouvimos falar, senhor. Conheço. Dione. Dione, não sei. Mas conheço futebol feminino. Espeta! Oi? C'est bom mesmo? André Amara? C'est bom? Ah, pê, c'est bien. Não c'est bom que joguei o futebol? Oui. Ah, pê, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Peraí, foi aquela... Eu achava-me lembro da jogada. Acho que foi para cá uma grande jogada. Achava-me, lembro. E é ela mesmo? É, senhor. A sério? Parabéns. É, senhor. E agora a porta... Olha. Já viste? Patrão. O melhor não podia ter acontecido, não é? Acho que... Acho que não, foi muito bom. Muito bom. Porque acabei de dar... Eu e as minhas colegas, claro, mas o golo que eu fiz deu-nos acesso ao europeu e era algo que sonhávamos e nunca... Não sei. É uma sensação ótima e acho que o melhor não podia ter acontecido. Bem, era... As minhas amigas chamavam o Salvador da Pátria, pelo feito, mas, claro, elas, mais que ninguém, são as que nos apoiam mais e, claro, sem elas também acho que não era possível. Que devia... Depois deste acontecimento, devia ter aparecido numa capa de um jornal em tronco novo. Era uma brincadeira, não. De resto, tudo bem. Acho que naquela idade... Não sei, depende. Há aqueles meninos que não gostam, depois havia aquele comentário, Ah, ele é melhor que tu, ele é melhor que tu e, claro, somos mais jovens e aquela coisinha, ficar chateada ou às vezes triste, mas acho que para eles foi tranquilo e sempre me receberam muito bem e queriam-me sempre com eles. Vem de família, vem do meu pai, que também era jogador de futebol e eu fiquei... Pronto, ficou nos genes. A minha referência é ao Ronaldo e, claro, em pequenina era o Ronaldinho devido às pintinhas, à brincadeira, ao show de bola que ele tinha. Acho que foi uma experiência muito boa. É um clube enorme, com todas as condições, tudo o que nós precisamos e foi algo que me fez crescer um bocadinho mais. Em relação ao Messi e Neymar, não houve jantar, não houve almoço, mas, claro, todos os dias, ou quase todos os dias, nos cruzávamos e conseguíamos ver e até mesmo falar com eles. Estávamos todos ali juntos na cidade de Porto. Pode ser eu, pode ser outra. Isso era ótimo, se fosse eu outra pessoa, não é? É sinal que Portugal tem valor e tem jogadoras que podem estar no topo. Pronto, era a tal Maria Rapaz e que o futebol é para meninos e que só ando com meninos e por aí, não é? Mas também tinha muitas que adoravam me ver aí. Ai, joga muito bem. Claro, as minhas colegas. Ah, ele é melhor que tu, é melhor que tu, até mesmo para meninos. Mas, claro, que ouvia-se sempre. E acho que até hoje, ouve-se assim um bocadinho desses comentários, mas já é indiferente. Estamos uma equipa muito unida, divertida. Quando é para trabalhar, trabalhamos. Quando também temos o nosso momento de lazer, não é? Estamos, pronto, todos os dias estamos juntas e às vezes combinamos qualquer coisinha e encontramos e acho que é bom. Ah, o ananás, agora. Sou o ananás. Por quê? Por causa do cabelo. Quem é que me interessa? Talvez a Cici e a colega de equipa, não sei. Está a pegar? Está, agora é o ananás para aqui e o ananás para lá. Não vai conseguir isso. Não vou, vou deixar como está.